mais um vídeo aqui no canal tablet games um jogo de rpg bem legal vou jogar pela primeira vez agora se você não quer ficar com as musiquinha chata aos sons aqui os efeitos sonoros tá tá ligado tal ele vê que eu toco até essas estrelinhas feito jogo onde eu toco fica só uma bolinha aqui ó bgm é a musiquinha chata tá off tem aqui um auto save tava off eu deixei ligado e deixou o som efeitos aqui deixou ligado só desliga esse bg bgm que ele tira música chata mini mapa vibração resta tudo ligado só desliguei essa música voltar aqui voltar aí o probleminha aí os touch desse jogo ninguém ó tem aqui um slot vazio tem só três opção é esse aqui tem esse outro aqui só com a espada e tem essa daqui não sei o que é direito é feiticeira não sei é é feiticeira eu vou pegar esse aqui shadow key knight aí gostei do nome gostei do nome se além jogar com ele tem um comecinho aqui tá ligado tá e aí e aí os personagens bem desenhado eu fiz a pouco tempo um vídeo aí do inotia e também assim bem caprichado a desistir gráfico antigão gosta pra caramba ele se faz um capricho mano no cenário nos detalhes né não precisa ter esses gráfico 3d tenta ser realista mano esse gráfico aqui eu já acho muito legal tem um carinho aqui ó tem um carinho aqui ó tocando nele é esse aí mano tá parecendo o como é que é o nome dele lá do full metal alquimist esqueci o nome do loirinho lá que ficou sem o braço aí quem tem o braço de ferro tá igual esse aqui parece uma elfa só que ela tá vergem amadureceu em a dizer eu achei negócio aí o outro aí o inglês vocês viu fui opção lá em sete e não tinha opção de idioma só esse idioma e acabou essa aí é uma falha aqui do jogo né a maioria dos rpg nossa fica o pé da vida mano negócio essência do jogo e é a parte de da escrita então essa parte toda da escrita tinha que ser o idioma que a pessoa vai jogar pelo menos tem alguns idioma a maioria só tem inglês 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 chato assim é bem-vindo nada eu gostei se reparar em cima do personagem ficou um tipo um é um emoticon alguma coisa assim ó em cima desse fica como um bicho zoando tá fazendo uma magia transformou deve ser do mouse aí esses três aí né vai gente chega da conversa esse aí ó esse aí ó finalmente eu tava estranhando não aparecer até agora espada doida espada dupla esses bicho com caveira hein escudo com chifre meu deus meu deus tanta conversa pra começar tá npc tá tá vai meu deus e agora aqui o que é que eu faço aí nossa peraí que eu vou baixar um pouco de volume acho que ficou alto pra vocês aí e aí o mato escala é o cara vende uma gene novo isso mesmo novo novo vale meu deus aí e aí o mato escala sem português o que é isso aqui, um, dois, não sei o que que é, tem um monte de negócio vazio, shopping, né, vamos sair aqui então, eu só achei que o personagem corre demais, é até esquisito andar, vai, ai, tem um livro ali, não to conseguindo, vai, o que, não posso usar, memória perdida, vamos conversar com ele aqui, ai, vamos sair, uma visão rápida aqui, ué, caramba, 3 sem que ele, ai, é o que você tá falando, tá muito rápido, só achei que, eu não sei se é a habilidade do meu personagem, ai, se é o personagem que eu escolhi que é rápido demais, ou se qualquer um dos três corre desse jeito, ó, aqui ó, tá vendo, aqui embaixo, apareceu um box, ai, peguei alguma coisa, ai, tem outra coisa aqui, a dica aqui ó, ai, peguei, e andando ai, no meio do mato, presta atenção se aparece algum, alguma, você vê alguma palavra, aí, ai, é porque, você pode interagir, conversar com esse aqui, retornar, matar 10 esqueletos, retornar, matar 10 esqueletos, matar 10 esqueletos, matar 10 esqueletos, matar 10 esqueletos, e, no meio do mato, o que é aqui, aqui, será que é o ponto que, quando eu morro, eu volto, ou não, é, não to tocando, aqui, não ta acontecendo nada, ah, foi, ah tá, acho que deve ser, teletransporte, né, teletransporte, esse é o único vilarejo que eu fui, ai, não tenho mais salvo nenhum outro, velho, opa, aqui, hum, velho, não tenho nada, ó, eu não quero deixar nada, aqui, não tô querendo, HP, MP, zero gold, aqui, pra restaurar, né, será que ele não restaura sozinho, oi, tem um pouco ali, deixa eu voltar, ah, não, não é, esse aqui, eu tô sem arma, ou será que ele empunha arma, quando sair do vilarejo, itens, não sei nem que eu fiz, mas foi, fiz bem, ah tá, o cara me deu, os itens, é, aqui, pra comprar os negócios, ah, não tenho nada, ah, tenho, duzentos e dez, agora ganhei, duzentos e dez, vou sair daqui, como é que eu entro aqui no meu inventário, bom assim, deixa eu ver aqui, ai, no cantinho ali, que tem um botão de stop, ai, aqui, não, mas não é isso, eu quero ver, o zirana, não é, ah, equipamento, tem uma espada e tem um escudo, é, faltam os negócinhos, mas depois, skill, gente, tá até, tô no começo, tô bloqueado, salve games, settings, ah, será que aparece, não, não vai aparecer, é igual, deixa eu ver, não sobe, não desce, customizar os controles, não quero customizar, tá, tem um mapa ali no canto, ali em cima, fazendo reconhecimento ali, quase bater mulher, o que é isso aqui, bui, nossa, é pra comprar, e aquele ali, é outro, interpower do, e o resto, enquanto não, acho que não é ai, que vai ter a missão, do lado, eu só não sei, você tem que, lá embaixo também eu saio, tem que matar 10 esqueleto, parece, aquele primeiro lá que eu conversei, o que é isso aqui, eu vou, tá trancado, é, não vai se trancar, todo jeito, é, achei que ia achar esse cara aqui pra não ver, é, não sou, completo, dá calma ai, vou explorar daqui, 30 leve louco tem que tá no level 30 tô igual level 1 e aqui eita acho que não é aqui não que eu segui livre onde eu tava e aí acho que aqui vou matar esse esqueleto é mas eu não tô tendo indicação do tomate certo eu não sei como é que eu defendo tem um escudo mas não sei como é que eu vou fazer sem pegar esses objetos aí o mesmo botão de mesmo botão de ataque é o botão para pegar esses objetos e aí tem que ficar esperto todos os objetos aqui no mapa eita boa pegadinha e aí eles voltam e aí e aí e aqui um calabuz Eu recebo ataque Ele vibra 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 aqui é passiva que ela funciona direto aí jogar essa aqui é só tocar em que slot jogar aqui você toca na habilidade você escolhe ela depois vem aqui ó esse botão aqui está recete nem mais estava aqui que lote você vai aqui e aí vai aparecer nos controle lá e você coloca sua estilo a quest que tem a lista né material escrito é está escrito natal eu acho que se desceu a torre que eu tô com um calabouço sei lá o inventário aqui tem um negócio uma espada por aí volta equipamento change voltar aqui vim aqui tocar aqui a nível 5 não posso usar oi oi não tem leve ainda e tem um cá tem um escudo e agora já tem esquina só falta lá estão carregando ele eu sei daqui a gente vai subir de nível é o 4 que a pouco posso usar a espada do bem Tô esquecendo de usar Chega perto aqui dele Errei o ataque Foi isso Tem uns ataques bem legal Gostei, tem uma jogabilidade legal Estou perdido aqui Olha, sem querer Olha, sem querer Consegui isso aí Olha, um de dez É esse aqui Agora eu achei As caveiras que eu tenho que matar É essa? A quest lá Daquele carinho Nossa, me matou Eu nem vi, mano Que eu tava morrendo Yes Yes o quê? Não, mano Sim No Ok Olha Eu nem reparei no meu HP, mano Bichinho forte Voltei aqui Deixa eu ver se tem algum esquema de fazer aqui Será que eu volto lá pra torre por aqui? Caralho Aí Não, não consigo, hein Deixa eu ver Ah Ah, não Nada a ver Tudo bloqueado Aqui eu já tava, né Tá Aqui onde eu tô Aqui é o pé, meu Nossa, mano Até chegar lá de novo Maior treta Como vocês viram aí Jogo bem legal Gráfico bem bonito Bem desenhado Tem Skills aí Posso jogar mais duas aqui Bem aqui, ó É que eu não reparei no meu HP Meu HP Ele zerou Eu não tinha reparado Que os golpes daqueles bichos Eram fortes Aqui embaixo Do lado da minha skill Aqui, ó Dessa skill Vermelha Mais embaixo Tem as poções aí de HP Eu não reparei Que o meu HP tava Os golpes daquele bicho Tava forte Aí Se eu tivesse reparado Antes de enfrentar o outro Eu tinha Recuperado meu HP Mas É isso Espero que tenham gostado Desse vídeo Um RPG muito legal Como vocês viram É a mancada de sempre Tá em inglês Não tá em português Mas Bem legal mesmo Recomendo pra caramba Belo jogo Mesmo Elogabilidade boa Eu não sei Como é que é Os outros personagens Outros dois Se eles correm pra caramba Que nem esse Mas Com o tempo assim Rapidinho Já comecei a me acostumar Com ele Já que eu tô acostumado Com os personagens Que andam mais devagar Os RPG tradicional Não corre desse jeito aqui não Mas Com o tempinho assim Bem rápido Você pega as manhas E acostuma Aqui a gente não entra Na casa Na casa aqui pra comprar Negociação é feita aqui fora mesmo Então é isso Espero que tenham gostado Vocês viram RPG padrão Bem legal Uma boa história Tá em inglês Assim Pelo menos eu não entendo Perfeitamente O inglês horrível Mas mesmo se eu não souber inglês Tranquilo Pega A ideia aqui da história Fácil Fácil Então é isso Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Aqui no canal Tablet Games Ai Tira Foi uma foto Já de recordação